Cuida! Vamos trazer conteúdo novo. Às vezes eu falo que eu vou parar de trabalhar. Aí quando eu chego na roça que eu vejo um negócio desse aqui, ó. Chega pra cá, ó meu câmara, cuida! Por aqui, por ali, hein? Ó aqui, ó. Você da cidade grande aí, hein? Da cidade grande toda, não é só as crocheteiras que é amiga do Lagoa da Roça. Ó minha amiga crocheteira, talvez você não conheça, talvez você use aí na sua casa, que não conheça. Ó! Olha só! Onde é que ela tá? Daqui, ó. Daqui pra cá, ó. Ainda tá crescendo. Vamos cavar aqui pra ver. Minha amiga crocheteira, isso aqui é gengibre. Ó! Tá vendo? Gengibre, ó. Gengibre. Olha! Isso é uma delícia, eu gosto demais. Talvez você da cidade... A gente vai fazer esse vídeo só para... Esses amigos meus novatos das grandes cidades, capitais de São Paulo. Lá de... é Rio de Janeiro. Talvez eles usem... Estão entusiasmados com a minha roça de gengibre que arranquei até uma. Ó! Não esquece, se inscreve no canal Lagoa da Roça, deixe seu like e compartilhe. Olha aqui, ó. Tudo é gengibre, ó. Isso aqui é a flor dele, ó. Ó! Olha a flor do gengibre, ó. Tá vendo? Olha como é que ele vai. Olha aqui a flor. Olha que maravilha! Ó! A flor e aqui embaixo tá raído, bicho! Ó! 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 Hum! Aqui, ó! Ó! Ó lá! Devagarzinho para não arranhar ele. Olha aqui, ó! Hum! Isso aqui já tá com a armadura, ó! Aqui, ó! A raizinha! É! Como, Bruno? Pra gripe. Isso aqui eu vou falar uma coisa pra você. Rengibre. Isso é bom demais. Sempre traga conteúdo novo pro seu... Escrito. É! Isso aqui é gengibre. Você que não conheceu o pé... Aqui é o pé de gengibre, ó! Hum! Tem catarro da peste que isso não arranca. Ó! Rengibre! Rengibre! Isso aqui é remédio pra corona. Açafrão, ó! Hum! Aquele açafrão que você compra na rua. Aquele pózinho pra pôr na sua casa. Hum! Isso aqui é o pé dele. Levar pra casa isso. Quer ver catarro não sair com esse trem. Tem mais um pequeno vídeo pro canal Lagoa da Roça. Lagoa mostrando... Sua roça de gengibre. Ah! Rapaz! Que beleza! Dá vontade nem de eu sair daqui mais. Ih! Eu ponho a mão aqui, até se tiver cobre eu pego ela. Pra limpar uma vez de mão pra não machucar. Tinha! Gengibre! Rapaz! Tô entusiasmado que eu joguei o pé aqui e já passei e já arranquei de novo. É! Esse é um pequeno vídeo pro canal Lagoa da Roça. Deixe seu like compatível e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!